Dor e revolta, grávida de nove meses, perde bebê depois de procurar o hospital de Caçapava. A família fala em erro médico. Eu não tinha que ter dispensado a minha esposa para ir para casa. Aí esse que a gente foi para casa e voltou, a minha filha morreu na barriga. Na cadeia, assassino de dono de lava rápido em São José dos Campos se entrega à polícia. Carnaval nas estradas, balanço da festa deste ano nas rodovias estaduais registra mais acidentes e menos multa por embriaguez ao volante. Duas pessoas morreram na região. A dança das cadeiras continua. Não perca a conta. Comando da Prefeitura de Aparecida muda novamente. Pela quarta vez, sai Márcio Siqueira. Volta Hernaldo Marcones. Cão Solidário entalba até um hemonúcleo para cachorro, coleta e distribui sangue para toda a região. A gente consegue fazer com que essa doação seja viável e ele fique mais saudável. Esporte faltando três dias para o clássico contra o São José. Técnico do Taubaté acredita que a crise no Ninho da Águia não vai tirar o brilho do jogo. Tanto é que eles foram lá em Tupã e ganharam o jogo 3 a 1. Viajaram no dia. E mais, Handball de Taubaté apresenta elenco para esse ano. Já sonhando com o título inédito do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais agora no Banho de Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, a família de um bebê que morreu ainda na barriga da mãe pretende processar o hospital da Fusã, em Caçapava, por negligência. O pai da criança levou a esposa até a unidade durante o carnaval. Grávida de 40 semanas e mesmo com dores, ela não teria sido atendida. O enterro da menina aconteceu hoje à tarde no cemitério Parque das Hortências, em Caçapava. Ainda abalado pela morte da filha, Rodolfo também não esconde a revolta. Na última terça-feira, ele levou a esposa grávida de nove meses até o hospital da Fusã, em Caçapava. E afirma que mesmo com dores, a médica de plantão a mandou voltar para casa. Na última quarta-feira à tarde, a mulher retornou ao hospital e uma ultrassonografia constatou que o bebê havia morrido. Uma menina tão desejada e que sequer chegou a nascer. A irmã de Rodolfo disse que a criança estava bem. Para ela, houve demora na realização do parto. Ela estava perfeita. Eu vi, porque eu estava na sala de parto, eu vi e ela estava perfeita. Ela não tinha nada. Ela estava até roxinha já, porque quando ela está roxa é porque faltou oxigênio. Então foi porque passou do tempo mesmo de nascer. Se ela esteve aqui, a médica ainda falou que ela voltaria de madrugada, o porquê dela não ter segurado a mãe aqui. E se ela já sabia que a mãe ia voltar. A família registrou o caso aqui na delegacia de Caçapava. A polícia civil vai investigar se houve erro médico. A profissional que atendeu a paciente deve prestar depoimento nos próximos dias. O pai diz não ter dúvidas de que houve negligência e pretende processar o hospital e o governo do estado. Eles não me chamaram para conversar nem nada. Falaram que eu ia apurar e depois eu ia passar para mim o que realmente aconteceu. Mas até agora eu não estou sabendo de nada. Fiz sim o boletim de corrente na delegacia, tudo. Agora eu quero processar o hospital por negligência médica. A Fuzan de Caçapava informou em nota que lamenta a morte do bebê e que vinha acompanhando o pré-natal da gestante. No último exame, ela teria sido avisada sobre a ausência de movimentação do feto e que ontem, ao retornar à unidade, foi confirmado o óbito da criança. A polícia tem 30 dias para concluir o inquérito, mas esse prazo pode ser prorrogado. Se entregou hoje à tarde à polícia o homem de 32 anos que confessou ter matado na semana passada em São José dos Campos o empresário de um lava-rápido na Vila Ema. De acordo com a DIG, ele prestou depoimento e disse que o motivo do crime seria a relação extraconjugal que a vítima mantinha com a mulher dele. Armado com uma pistola calibre .38, o assassino chegou ao estabelecimento e abordou na saída do trabalho um funcionário e a vítima que recebeu um tiro na nuca. O autor do disparo foi levado para a cadeia de Caçapava. Ele deve responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Ser condenado pode pegar até 30 anos de prisão. Nas estradas estaduais da região, o carnaval deste ano foi mais violento. Aumentaram acidentes com vítimas e multas em comparação com 2014. Duas pessoas morreram. O balanço da Polícia Rodoviária Estadual foi divulgado hoje. Nas rodovias estaduais que cortam a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, foram registrados 47 acidentes com vítimas. Três a mais do que o que aconteceu no carnaval de 2014. Neste ano, duas pessoas morreram. No ano passado, foi registrada uma morte. Já o número de acidentes sem vítimas diminuiu. Em 2015, foram 49 e no ano anterior, 64. No entanto, foram autuados mais motoristas desta vez, 1.485. Mas as multas por embriaguez diminuíram. 92 em 2015 e 148 em 2014. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, utilizaram a rodovia Oswaldo Cruz 58.531 veículos. Pela Rio Santos, passaram 182.552. E com destino à Serra, pela Floriano Rodrigues Pinheiro, foram 74.602 veículos. Os números se referem a automóveis que saíram e retornaram do feriado. Termina amanhã o prazo da General Motors de São José dos Campos para que os funcionários aderem ao programa de demissão voluntária. O PDV estava previsto para terminar na última sexta-feira, mas foi prorrogado. Cerca de 60 funcionários aderiram e 17 estão em análise. De acordo com a GM, a medida foi necessária para readequar a montadora à atual demanda do mercado. De acordo com o Riravão, Registro Nacional de Veículos Automotores, as vendas de veículos caíram 31,4% em janeiro comparado com dezembro. Olha, parece até notícia velha, né? Mas não é não. Muda mais uma vez o comando da Prefeitura de Aparecida. O vice-hernaldo César Marcondes, do PDT, assumiu hoje, novamente, o Executivo. A Justiça determinou o afastamento de Márcio Siqueira, do PSDB, por improbidade administrativa. Esta é a quarta vez que o prefeito é afastado. Ele foi notificado ontem. A juíza Denise Vieira Moreira se baseou numa ação movida pelo Ministério Público, que aponta possíveis irregularidades na compra de merenda escolar. Segundo a denúncia, a licitação teria sido fraudada e a empresa vencedora conhecida antes de terminar o processo. Há indícios também de que havia produção de documentos e uma única pessoa representava várias empresas diferentes. Segundo o MP, esta prática estaria sendo verificada em diversos outros processos licitatórios da Prefeitura de Aparecida. A empresa citada é a CJ Faria Martins Alimentos. Nenhum representante foi encontrado para comentar o assunto. Márcio Siqueira já responde a outros dois processos que resultaram em afastamentos este ano. Um sobre a compra de cestas básicas e o outro a respeito da construção de um complexo educacional no bairro Vila Mariana. O advogado do prefeito foi procurado, mas não retornou. Ainda cabe recurso à decisão. Com essa dança das cadeiras, não dá para fazer aquela clássica pergunta, né? Se o eleitor sabe na ponta da língua em quem votou. As quatro mudanças no comando da cidade em menos de dois meses, será que o cidadão de Aparecida consegue saber quem é hoje o prefeito? Depois do intervalo, mulheres de Cachoeira Paulista podem fazer exames de mamografia de graça. E você vai conhecer o Hemocão de Taubaté, o hemonúcleo para a doação de sangue de cachorros. A gente volta em instantes. Até já.